Essa é a sua sorte, olha lá! Coleira, coleira ou barbinha? Ceisão, ceisão! Coleira ou barbinha? Barbinha nada! Encostou no durex do cem! Não, não encomerça! Não vai, não vai! Não deixa sobrar no prato! Sobrou no prato! Sobrou no que no prato? Por que sobrou no prato? Coleira, coleira! Coleira! Não encostou no dinheiro! É a tortada ao que? A la francê! É francê! Oui! Agora você vai deixar ele! Meu brasileiro! Eu vou ser estrategista, vou mirar aqui no face, tá? Não vai, não vai, não vai! Aaaaah! Tortada! Eu falei a mesma coisa que você falou? O que você falou pra mim? Toma! Isso é pra você aprender! Agora ó, ó, pra vocês, hein? Pra vocês! Eu vou devagarzinho! Aaaaah! Essa garrafa! Não, faz um comentário só! Essa garrafa tá viciada! A lavela da barba! O picote! O picote! O picote! Ó, eu vou fazer... É isso! Que isso! Ó! Ó! Agora eu vou pegar o olho! Você vai fazer! Demorou! Demorou! Agora a página vai chamar ó! Tá olho! Nossa, eu, eu não sei como eu olho, eu tô com uma máscara torta aqui! Coleira! 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 Aêêêêêê, tá lançado! Não, 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 irmão! Não, não... Não, não, não! Não, não! Vai, pilha, vai! Toma! Se tirar, vai ter que passar de novo! Caramba, mano, tem... Eu não quero mais brincar! Aeêêêê! Olha aí, eu fiquei do início daí! Tava chocinhando! Tava viciado! Tô! Mostra, cara! Mostra o garrafa, notável que você quebrou a maldição! Tô! Quebrou a maldição, já confiamos! Nossa! Adoro! Agora a gente não tá enxergando. Vai, coleira, coleira. Ah! E aí, meus dois? Hoje a gente tá tomando outra barbada na cara. É melhor que... Uh! É, meu Deus do céu, irmão. Eu tinha feito contra-nota, mas tá bom, ó. Durante já tomou a nota. Nossa, irmão. Tá ótimo. Coleira! 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 Uh! Eu não vi nada, hein? Ela ganhou mesmo? Ah, você não viu? Onde você tá? Eu tô aqui. Tá vendo? Oh, oh, oh! Vai perder. Vai ser coleirada, hein? Coleirada, hein? Nossa! Essa é digna de forma. Normalmente eu não gosto quando ele ganha, mas essa ele mandou muito. Primeira vez na vida que eu tô ganhando dinheiro nesse jogo. Ó, já pode parar até de brincar. Os moleques que eu vou rasgar. É, mas é você, Clemmy. Ah! Pera aí. Não, não, não. Agora eu tô... Agora vai me deixar sa... Essa nuca pra frente, hein? Ah, Juliano! Bom, agora eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um terço de olho pra mim. Liga! É a coleira, ó. É a coleira. Oh! Alguém que chutou. É a coleira pra ele, irmão. Ó. Calma, calma. Não, não. Ah! Toma! Cega! É, isso mesmo. Se te mirar, vai levar outra. Nossa, eu vou mirar naquela de cem, hein? Vou mirar naquela de cem, hein? Vai, Gil. Você consegue, irmão. Isso é pra não te apreender. Você é moleque! Uh! Uh! É, eu tava custando, mas... Uh! Ah! 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 Tá custando. 100? Ah! Ah, Deus! Não! 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 Agora eu tô mais cego, porra! Dez abraço, Guilmo. Lace! Vai, late! As pernas perdas! Vai! Ah! Chame! Calma! Tá dando te tapa! Calma! Tá dando te tapa! Calma! 1, 2, 3, 1! Calma! Calma! Eu não tô chegando! Coleira! Calma! Coleira! 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 Tô sempre! Tô sempre! Coleira é seu! Aeee! Eu nunca fiquei tão feliz que alguém ganha o meu dinheiro Ae! Coleira!